Continua chuvoso, mas há uma perspectiva que essa chuva já comece a parar ao longo do dia e aí o que vai acontecer? Vai vir o frio. Por enquanto está chovendo em tudo quanto é a região do Paraná. Aliás, eu acabei de receber aqui no meu WhatsApp um acidente lá em Ponta Grossa agora também por causa da chuva em uma hora da manhã. Embora o acidente tenha sido mais leve, teve duas vítimas nesse acidente, duas vítimas com estado leve. Mas está chovendo por lá também, pelas imagens que eles mandaram aqui pra gente. Então chove em todo o Paraná. Vamos ver Londrina. Londrina amanheceu hoje com uma temperatura mínima na casa dos 13 graus e ela está em elevação. Só que não vai passar dos 18. Então amanhã, reparem aqui, eu tenho falado disso a semana inteira. A temperatura vai caindo, a chuva vai se afastar e no sábado nós vamos ter 6 graus de mínima. Vai ter sol, mas vai estar frio. Então na hora lá do Tarobá no seu bairro, eu estou imaginando que a temperatura vai estar na casa dos 9, 10 graus, aonde a gente vai fazer ela na Zona Norte. Domingo também, temperatura já começa a ficar em elevação e na segunda-feira a mínima prevista é de 12. Só que reparem, a máxima vai ser de 24. Significa que na terça-feira a mínima vai ser um pouquinho mais elevada, porque vai aquecendo, né? A massa de ar vai se afastando. Hoje, por exemplo, tem previsão de neve lá na Serra Catarinense, região de São Joaquim, aquelas cidades que também são turísticas por lá, né? Vamos ver agora nas outras cidades do Paraná. Reparem que não vai mudar muito, né? A chuva vai indo embora e onde a chuva vai embora, né? Nas cidades onde ela se afasta primeiro, a temperatura já cai, como é o caso de Cascavel. Então lá do oeste para cá, a frente fria vai indo embora e vem entrando a massa de ar polar. Ponta Grossa, 10, Curitiba mínima de 10, litoral 15 graus. Essa é a previsão do tempo para este final de semana em todo o estado do Paraná.